Para simplificar a vida do pescador, ficou mais fácil tirar e renovar a carteira, que pode dar acesso a benefícios como microcrédito, assistência social e seguro desemprego. As mudanças foram anunciadas hoje, Dia do Pescador. Logo cedo, o pescador José Heron, de 47 anos, chega no lago Paranoá, em Brasília, para pescar. Na rede, tilápias e carpas. A rotina é a mesma há 29 anos. Eu começo por volta das 7 da manhã e pesco até meio-dia. E às vezes eu pesco das 3 da madrugada às 7 da manhã. Heron é um pescador artesanal. Em todo o país, são quase um milhão de pescadores artesanais registrados no Ministério da Pesca. O trabalho tem fim comercial e é feito normalmente em embarcações de pequeno porte. Para a maior parte desses pescadores, o conhecimento é passado de pai para filho ou pelas pessoas mais velhas e experientes de suas comunidades. Nesta sexta-feira, uma medida foi lançada para simplificar a vida do trabalhador. A carteira de pescador que exigia a apresentação de nove documentos e que necessitava de renovação de dois em dois anos, agora é definitiva. Hoje, o que ainda não é pescador só precisa de cinco documentos. Veja bem, um formulário de requerimento que é dado na superintendência, a cópia da identidade, a cópia do CPF e a cópia do comprovante de endereço. Em uma foto 3x4. É meu ganha-pão, é de onde eu sustento minha família, né? É de onde eu tiro tudo. Todos os anos são produzidas no Brasil 1 milhão 240 mil toneladas de pescado. E 45% dessa produção passa pelas mãos dos pescadores artesanais.